Fila Belmiro, Daniel Lima Santos Que mal, hein, Dani? Inspirativa do jogo, Dani? Essa é boa, hein? Inspirativa do jogo? Preciso não comentar, vamos esperar um momento sério para a gente ver o que vai dizer, sabe? Fila Belmiro Se quiser que eu defamo o presidente Marcelo Teixeira, eu defamo Pode defamar aí Não, não vou defamar não Fala, Dani, fala Aquele picareta sem vergonha do caralho Gelson, expectativa do jogo Muito boa Boa É, meus amigos da Rede Globo, daqui a pouco somos ao vivo, direto, né, Dani? Somos ao vivo e direto da Vila Belmiro Aguarde, Belmiro Brasileiro Bacau da Vila Belmiro Muito bom Abra